Robert Wittaker vs Hanset Kimaev é facilmente uma das lutas mais aguardadas de 2024 Top 3 na minha lista de expectativas junto com Topuria vs Holloway e McGregor vs Chandler A dinâmica aqui fascina porque temos um dos mais técnicos e completos pesos médios de todos os tempos Contra o maior ponto de interrogação do esporte Porque em 20 anos acompanhando eu nunca vi um meteoro como o Hanset Que pegou tanto hype tão cedo Que em dois meses despachou três adversários em duas categorias de peso sem ser tocado Nem o assassino africano Sokojo no Pride que nocauteou Rogério Minotoro e Ricardo Arona em menos de dois meses levantou tanta poeira E olha que me lembro muito bem da enorme apreensão que pairava sobre a equipe do adversário o seguinte Lioto Machida já no UFC Porque eu entrevistei os caras Mas o Karateka foi o cara que aplicou o Sossega Leão Deu choque de realidade Finalizou Sokojo no segundo assalto O meu ponto é que o Itaquer é o cara pra tirar essa dúvida Mostrar pro mundo se Hanset é capaz de virar campeão ou vai ficar pelo caminho De uma vez por todas A gente quer saber Beleza, o Chexeno já foi exposto a dois tops Fez aquela guerra com o Durinho Mas nessa sofreu muito Levou knockdown O resultado foi apertado Até controverso pra alguns E espremeu o resultado contra um Kamaru Usman Já com alta quilometragem E totalmente destreinado Sem campo Nessa luta outro asterisco Porque Hanset tava mortinho no terceiro round A impressão geral é que se fosse em cinco O Usman assumiria o controle Mesmo destreinado E mesmo na categoria de cima Então de novo O Itaquer em cinco rounds Responderia todas as perguntas Sobre o misterioso Chexeno Inclusive como tá a saúde dele Se há controle emocional pra subir no octógono E não adoecer na semana da luta Pois bem O problema é que faltando ainda dois meses Parece que já temos problema Porque nos últimos dias O perfil oficial do UFC Anunciou que a luta principal do Pay Per View Do dia 26 de outubro Em Abu Dhabi Havia mudado Não seria mais O Itaquer vs Kimaev E sim seria o Gani Contra Alexander Volkov E pra quem acha que foi um simples erro Do social media que postou Não No site oficial do UFC Houve a inversão na ordem das lutas E lembrem-se que Quando o casamento foi anunciado O Dana White deixou claro Que o Itaquer vs Kimaev Era o come-event de cinco rounds O presidente deu Esse status de luta Que define O próximo Tyroshot O desafiante número um E a primeira mudança clara Quando você relega essa luta Tira do come-event E traz pra baixo É que deixam de ser cinco rounds Passam a ser três Aí começou o bafafá Nas redes sociais E das duas uma Ou a empresa voltou atrás Ou corrigiu a informação Porque inclusive O próprio site Voltou a formação original Porém Não mais com um adendo De cinco rounds Tiraram essa informação Então A julgar por isso O Itaquer vs Kimaev Agora serão Três rounds Quinze minutinhos Tiro curto Assim É muito erro Na mesma direção Pra achar que não tem Nenhum caroço Nesse angu E dado o histórico Do Hansat Que já se retirou De cinco lutas no UFC E tem problemas flagrantes No campo Do gerenciamento de energia Boa parte do público Nem acredita mais Que essa luta Sai dia 26 de outubro Cinco rounds então Não soa como sonho De uma noite de verão Dois rounds Como no Tuf O reality show Já tá bom demais Aí eu pergunto O Robert Itaquer Vai topar Sem gabelado Dessa maneira Porque vamos aos fatos O cara é ex-campeão Do mundo Atual número 3 Do ranking Vindo de duas Grandes vitórias Ele definitivamente Não precisaria Enfrentar o décimo Segundo do ranking Um rapaz inativo Que fez uma luta Nos dois últimos anos Muito menos Na casa desse adversário Porque não sei Se vocês sabem O lobo tá morando Nos Emirados Árabes Unidos Tecnicamente em Dubai Não em Abu Dhabi O local da luta Mas de Dubai pra Abu Dhabi São 100 quilômetros É o mesmo lugar Já New South Wales Que é onde o Itaquer Mora na Austrália Fica a 11 mil quilômetros De Abu Dhabi São 16 horas de voo 16 horas de voo Durante o corte de peso Fora a adaptação Ao rigoroso clima do deserto De novo Um mora lá O outro vai ter que chegar Bem antes Pra tentar se aclimatar E pra completar a armadilha A luta Que era de cinco rounds E pelo menos a duração Favoreceria o Itaquer Agora parece Que são apenas três A última declaração Do ex-campeão Dada após a mudança No site do UFC Foi meio que limpando Os ombros Abre aspas Pro que foi dito No podcast MMA Arcade Eu sou o melhor Peso médio do mundo E bater nele Vai provar isso Estou ansioso E olha só Como o público É atento As odds Já se mexeram Lá na stake.com Nesse momento O Hanset Kimaeve É o franco favorito Paga um real e cinquenta e seis centavos Pra cada real apostado Em caso de vitória E o Itaquer Passou a pagar Dois reais e quarenta e quatro centavos O Itaquer virou favorito Na proporção De quase dois e meio Pra um Meu Deus Beleza O cara é confiante Acha que pode vencer De qualquer maneira Contra tudo E contra todos Lutador Não tem jeito Pensa assim mesmo Mas não é possível Que o empresário Não fique com a pulga Atrás da orelha Se confirmar essa mudança Achar que estão Empilhando as desvantagens Eu sempre digo aqui Que nesse nível de competição Às vezes uma noite mal dormida A refeição errada É a diferença Entre a vitória e a derrota Nunca é bom ceder Tanto ao inimigo Às vezes o cara Não bater o peso Por três quilos Se aceita mesmo assim Ou ceder dois rounds Tirar dois rounds Da luta Até porque Todo mundo sabe Que o primeiro round Do Hanset É um dos mais fortes De todo esporte Ele não dosa energia É pé no pedal Desde o primeiro e o segundo O que faz ele ser Tão bom no começo É o problema Pro fim da luta É salvação E maldição Ao mesmo tempo É bem factível Que o Itaker Não consiga parar As primeiras quedas E acabe por baixo Ou travado Ou sofrendo danos Bastaria então O Hanset fazer isso Por dois rounds Às vezes nem tudo isso Faz por sete Oito minutos Não sendo nocauteado Ou finalizado no fim Pronto Espremeu o resultado Passou de fase E de novo Sem o teste mais apropriado Sem a luta de cinco rounds Que é o que todo mundo Esperava aqui E aí A situação do lobo Tá tão feia Que tem que ser assim A qualquer custo Se ele passar Depois vai disputar o título Em Abu Dhabi Em uma luta de três rounds Também E o Itaker Vai corroborar com isso Sei lá Acho que os caras Tinha que lutar Pela manutenção Dos cinco rounds Porque não tá com uma cara Muito boa Mas claro Se é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam Sobre essa mudança estranha A possibilidade De o Itaker e o Kimaev Agora serem Apenas três rounds Você aceitaria Se for o Itaker Tem aquele pensamento Não Se é o melhor do mundo Tem que lutar de qualquer maneira Em qualquer lugar Contra qualquer um Ou acham Que valeria a pena Bater um pouco o pé Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like por favor Pra ajudar a gente Com o algoritmo do YouTube E não perde a resenha de ontem Que foi sobre Alex Poitain Voltando pro peso médio E desafiando Dricos Duplessis Era sério Ele quer fazer isso Ganhando ou perdendo Pro Khalil Hontri E tudo que eu acho A respeito Está aqui Clica no link aqui E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã